Hoje o meu novo volante, galera, é o novo volante da Camus, tá todo mundo usando, ó, sua mãe, seu pai, todas as senhoras, idosos, o Felipe Massa, não, o Felipe Massa não tem essa informação, mas olha só, olha isso, olha que volante maravilhoso, parece um volante de carro mesmo, né, esse aqui é um volante que você usa no seu computador pra poder jogar jogos de carro, de caminhão, o que você quiser, Camus é uma marca que tá vindo com tudo, galera, esse aqui não, é só o meu primeiro unboxing, já te trouxe outro modelo, esse novo C5 dá pra você acelerar sem os pedais, ou seja, você acelera pelo fingerprinting e fingerprinting, sabe quando você vai tirar a biometria? lá pra tirar título de eleitor, trabalhar, essas coisas que ninguém faz aqui que tá me assistindo, você acelera pelos dedos, cara, você não precisa do tudo, não é possível que vocês entenderem, peraí, olha isso, olha a construção desse volante, aqui atrás, todas as entradas, né, não, imagina, como é que você vai fazer a conexão, botão de liga, tem que USB pra você colocar em pedaleira outros acessórios aqui, funciona até freio de mão, precisa daquela, puxa, ele é bem robusto também, é bem pesado, bem robusto, ó, todo bem acabado, os botões, todos os botões servem em jogos que você consegue configurar, tem uma telinha ali que a gente vai mostrar, e olha isso, basinha achatada, maior que a cabeça do velho, que lindo, pro players usando, só você que não tá usando, deixa o likezão, vamos instalar, mostrar os games e vamos arregaçar, moleque, e na caixa obviamente veio o volante, você achou o que? O tijolo baiano que ia vir na caixa, temos essa caixinha aqui, que veio, acredito que seja um dos suportes pra colocar no volante, temos aqui o cabo pra deixar tudo muito bem eletrificado, que delícia, uma fonte, uma ventoinha, não ficar esquentando a sua mãozinha, tipo um ar-condicionado, obviamente vem o USB pra você ligar no computador, onde você quer ligar? Você não vai ligar na geladeira, né? Agora, se você quiser um suporte muito mais robusto, igual eu trouxe no vídeo anterior, aí você vai precisar comprar a parte, o suporte robusto pra colocar em mesas e outros acessórios, e é isso, a Camus tem um monte de coisa, tá? O link na descrição, promoção, tem descontos, tudo belotão com o código beloto. Não, você vai colocar o que? Vai colocar Felipe Neto? Não, você vai colocar beloto. Bom, obviamente você conectando o USB, ele vai reconhecer o básico, mas aqui você tem que baixar o software da Camus, no site da Camus, não, não, no site da Marabrai, você vai, não, aqui você consegue controlar tudo, quanto que o volante vai virar, 1080, 900, são vários parâmetros que você consegue fazer aqui, e também os dispositivos, você consegue controlar o centro dele, ó, 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 eu tô mexendo ele aqui, ah, eu acho que ele tá meio torto, a cambagem, você consegue alinhar, aqui você consegue controlar todos os botões, ó, vou apertar um, ó, ó, tá vendo, ó, já apareceu ali, qual é o quê? Você consegue configurar tudo. Aí, galera, primeiro jogo aqui, BNG Drive, jogo de físicas realistas, com o celtão, né, rebaixado, né, aquele grau, né, aquele pancadão, olha só, ó o fingerprint, ó, caraca, vixi, já vibrou tudo, ui, delícia, ó, você consegue acelerar pelo, ó, eu tô acelerando por aqui, ó, isso aqui é um slider, quanto mais que você pressiona o dedo pra cima, e a porta-malas vai abaixando, peraí, você não precisa daquele, aqueles fios embaixo da mesa, aquela pedaleira muito louca, ó, aí, o volante corresponde a tudo, toda elevação do asfalto, bumps, buraco, aquele buraco da tua rua, da prefeitura, vou aqui, ó, vou cair no buraco aqui, ó, eita prega, eita prega, eita prega, eita prega, Calma, 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 segura, meu, nossa, o negócio é potente, ai, nossa, até a pancadão, olha, até quando você tá tombando, meu Deus, meu Deus, tá, ok, calma, calma, vem que vem uma segunda cantando, quarta marcha do nada, nossa, o celtão tá no pique, hein, tá no pique dos crias, que isso, que isso, 150 por hora, fazer outra passagem aqui, ó, já que eu esqueci de configurar a câmera aqui, mas tudo bem, vai por dentro, vai, vocês gostam de por dentro, vixi, Maria, mano, nossa, dá a maior sensação de realismo isso, ó, ó, quanto, ó, quanto ele vira certinho, que isso, sexta marcha, ai, agora eu quero ver o amegão cantar, filhão, tração traseira, solta, solta, aqui é o, aqui é o drift, fi, ainda não peguei muito o esquema ainda do, é um slider aqui pra você acelerar sem o, sem a pedaleira, mas, mano, só de não ter a pedaleira, olha isso, velho, é muito louco, que da hora, que top, velho, ai, bati, ó, 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 quanto distraciona, ó, e ele, ele vem acompanhando tudo, ó, se a gente passou na lombada ali, mano, assim, ó, na boa, é link, vai tá na descrição, tá, cupom belotinho, né, daquele grau, vixi, 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 ó, ó o bump que a gente vai passar aqui agora, ó, ó o que o volante vai fazer, ó, ó, eu não sei se dá pra sentir, mano, o quanto ele tremeu, que muito louco, eu queria fazer um driftzinho nessa rotatória, mas o problema é que eu não sou bom, não é que o volante não é bom, belotinho, place, ó, 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 bom, colocar numa reta, porque drift não é o forte do pai, agora, rapaziada, pega o uno do pai, o ninho, né, naquele som, pra escutar uma área, uma araíza, ó, que isso, peraí, 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 que esse uno tá muito forte, mano, é turbo nitro, e é o seguinte, aqui, hein, você acelera, como eu falei, e aqui você configura pra frear, belotão burro, não tava sabendo como é que funciona, agora tá, aí que eu vou lançar logo o drift, velho, ó, 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 eu tentei, o não, ó, olha só na areia, como é que, olha isso, ó, como ele corresponde no barro, mano, bem barroso, olha, meu filho, que isso, vai, solta, 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 ih, rapazi, pega o drift no uno, ah, mano, vocês não tão, vocês não tão pra poucas ideias, não, ó, vocês que me pedem o meu Civic, né, que foi de arrasta, esse aqui é o outro Civic ali, viado, eu não sei como, tem um GPS flutuando ali, é o GPS que salva, ele salva, vou ligar aqui o nitro, ó o motorzão, vamos que vem, vamos que vem, deixa eu botar aqui a câmera mais ou menos assim, vambora, mano, esse carro, a gente tá pegando carros bem difíceis de controlar e o volante é muito gostoso, velho, olha esse 200 por hora, acelera, vai, acelera, que na sexta ele vai ter um ganho, na sexta ele vai ter, olha, 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 200, vai, 300, eu quero 300, eu quero 300, eu já disse ele, mano, olha isso, olha a vibração, olha isso, olha isso, ele sente todo o asfalto, que delícia, que gostoso essa vibração, mano, do céu, do céu, segura, 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 segura Pô, na boa, na boa, galera, pra um carro que tava quase 400 por hora, você ter esse feedback, mano, isso é muito bom, velho, isso aqui é muito gostoso, ó, deixa eu descer as marchas aqui, mano, agora não tem como a gente não conseguir fazer drift, né, agora é questão de habilidade, né, eita prega, eita prega, ah, tô conseguindo dar aquela seguradinha, né, galera, já é alguma coisa, né, ó, 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 pega, notas pro meu drift, pode comentar agora, notas, pode falar mal, 0, 1, 2, fica à vontade. Olha o goletão G2, se liga, tá rebaixado ou não tá, estamos aqui aonde? Caragatatuba, um abraço pra vocês com a Caragatatuba, tem o Brasil inteiro aqui pra gente fazer o Eurotruck simulando, mano, tem a câmera interna, na boa, olha isso, ó, 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 esse aqui já funciona, ó, não precisa fazer nada pra funcionar a telinha, tá 11 por hora, 10, ele vai sincronizado até os RPM, ó, ó, ó o RPM aqui, ó, vindo, vem subindo, meu Deus, meu Deus, olha o que eu fiz, mano. Bom, pelo jeito forte do Belotinho na pilotagem, né, a gente percebe aí, mas olha que muito louco, ó, eu vou tentar acelerar o máximo que dá pra ele, tipo, esgoelar a marcha, ó, olha isso, ó lá, ele já tá ali no jogo falando que a gente pode desativar o limite, é óbvio que eu vou desativar o limite. Ó, ó, ligando ali o DVD, ó, olha que legal, escrito Beloto, vamos sair aqui da calçada, não é lugar de carro, não é na calçada, tem como dar seta, ó, 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 a seta balançando ali, ó, tem pro outro lado também, deixa eu trocar aqui a câmera, pera aí, ó, opa, 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 que que é isso, Conti, tá vindo atrás de mim assim? Nem pagou um lanche, ó, a setinha ali funcionando também, ó, ó, ó o farol, vamos ligar o farol, tem como abastecer aqui no poço também, vou dar aquela setinha, manda o frentista botar tudo aqui atrás do combustível, aqui, ó, vamos ali, ó, olha que legal, que da hora, mano, eu vou pegar depois um Gol Turbo, tá, esse aqui é o Golzinho G2, segurou, quero abastecer, maravilha, vamos desligar aqui o carro, né, desliguei, ó, desceu, bota tudo pra mim, 4,23 a gasolina, pelo amor de Deus, tá caro, hein? Eu coloquei também algumas funções, não só da seta aqui, ó, mas o limpador também, dá pra gente controlar tudo, velho, mas, mano, olha que mapa da hora, BR, velho, dá vontade de só andar de câmera pra minha pessoa, na verdade, dá pra você olhar aqui, dá pra você dar uma olhadinha aqui, a gente vai pegar o Golzinho AP aqui, né, que não tem pra ninguém, ó, funcionando ali as polia, aqui, ó, vou colocar aqui, cês tão ligado, né, parceiro atrás, e na frente as mina. Pega a nave do pai, velho, olha isso, o goletinho é rebaixado, ó como o Sterce igualzinho, mano, olha que top, mano, por dentro é o mais da hora, o parceiro sempre aqui atrás, agora vamos o quê, ó, os limpadores também funcionam ali, ó, ligamos o farol, ó a seta também, mano, dá pra dar. Mano, o Eurotruck, que é esse jogo aqui, o Eurotruck Simulator 2, se eu não falei, desculpa aí, povo, mano, ele é muito real. Ó lá, a setinha acompanha, então vamos lá, agora o goletinho, mano, ó o RPM subindo, ó, ele troca a terceira marcha, tira a velocidade, parta a marcha, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, calma aí, calma aí, calma aí, segura, sechou o ônibuzão ali, ixi, ó o freio, agora temos radar eletrônico aqui, galera, ixi, a polícia já veio, vai vir, ai, pegou 100 por hora no radar, agora vamos passar de ladinho aqui na lomba, ó, cês vão ver aqui, ó, 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 ó o volante respondendo, ó, como se a gente tivesse passando a lombada mesmo, fazer o retorno aqui, tem que dar seta, né, e aí quando você esterça tudo, né, cê vai fazer aqui, eu vou frear, na hora que você ester esterçar tudo, a seta vai desligar, ó, vamos lá, ó lá, desligou, igual carro de verdade, véi, vamos entrar aqui, vila do chá, barra do chá aí, beleza, mano, a câmera interna é a mais da hora, véi, olha isso, e balança tudo ali, olha que top, o Aerotruck Simulator 2 é um dos jogos que cê quase não precisa configurar, só que vai configurar botão, mas assim, force feedback, que é a força que o volante faz, cê nem vai precisar configurar, tem jogo que cê vai ter que fazer muita configuração, não é problema do camos, não, tem jogo que realmente não é adaptado pra volante, ok, véi, ó, vamos subir aqui no meio fio, só pra cês, cês verem, ó, 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 ele já treinou, ó, 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 tremeu tudo, véi, vamos sair, boa, cara, que da hora, ó, ó, ó como é legal manobrar, véi, vira tudo, mano, aqui subindo meio fio de novo, ó, o cachorrinho ali, ó, tem meio fio de novo, ó, 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 ó como ele responde, ah, vocês não tão sentindo, né, ó, os caras vacilando aí, cuidado, cuidado, sai fora, sai fora, vamos virar com tudo aqui, ó, uuuh, vai tombar o goleta, suspensão feita pelo tião, mano, que top esse lugar aqui, véi, agora vamos fazer isso aqui, galera, no meio do povo aqui, ó, vamos esperar o carro chegar, vocês que são de Osas, de outros lugares aí, manda pros, comentar muito e manda pros amigos, vambora, acelere esse goleta, filhão, que eu não tô com pressa, ó, segunda, se quiser, você deixa só as marchas, olha que top, mano, olha a precisão disso aqui, tô a 103, beleza, 120, ó, ó, o vilão já começa a ficar mais duro, a direção progressiva, meu Deus, que top, vai acelere, acelere que o golzão tá turbo, fio, cara, é muito gostoso essa sensação de realismo, outra passagem proibida, segura, 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 nossa, batendo vectra, ixi, mano, e agora? Tem que chamar, né, segura, 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 que eu tô aqui no sem parar, aqui, ó, ó, que top, moleque, abriu a cana, sem parar, é que o cara ali me fechou, fazer o quê? Eu teria que parar, né, que falando, tá, olha, vamos acelerar, ó, olha que legal, quando você passa nas, nas zebrinhas aqui, ó, você sente, ixi, vou cair na valeta e eu vou sentir mesmo, essas tartaruguinhas aqui, não sei como é que vocês chamam, ó, mas quando você passa, dá pra sentir com o volante, mano, olha isso, mano, que delícia, você sente tudo, ó, ó, vou pegar aqui na zebrinha aqui, ó, 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 tô pegando na zebra, ó, tô balançando, ó, que delícia! Mano, e tá vindo, hein, vem pegando aqui na Regis Bittencourt, sei lá que estrada que é essa, castelo branco, tem que se concentrar aqui, hein, concentrar, vou dar seta, dei, dei sem olhar, peraí, hein, esse fingerprint aqui, quanto mais você aperta ele, ele é um slider, então você consegue controlar quanto menos ou mais se acelera, ó, 200 por hora já tá começando a ficar muito difícil controlar, mano, muito difícil, meu Deus do céu, não, tá impossível, isso seria na realidade, né, essa seria a realidade, não dá pra controlar fácil um carro assim, ó, já tem uns bumpzinhos da estrada, já dá pra sentir também, isso, mano, não é refactor, não é refactor, não sei se o pessoal usa ainda, mas no Aceto Corsa isso aqui é lindo, vamos lá, ultrapassagem aqui, hein, ultrapassagem, ó, ó, você virou muito a 200 por hora, fio, você já era, meu Deus, tá vindo, nossa, tá impossível controlar, mano, o Gol tá todo tremendo, tá todo com frio ele, nossa, 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 nem sei que região eu tô aqui, mano, vambora, vamos ver se ele curveia, ixi, a polícia, Ih, vai vir atrás, meu Deus, tô pilotando, hein, só que não, cara, isso aqui dá uma imersão muito louca, mesmo não tendo os pedais e tal, lembrando que a Camus tem vários produtos, então confere o site, usa lá o belotinho, código do beloto, caracas, velho, 250 por hora no Gol, Goleta, não vai aguentar, não vai aguentar, não vai aguentar, não, 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 a suspensão mole, que isso, o helicóptero Hamilton ali passando, as moto, deixa um postinho aqui, hein, é um encontrinho no posto, Caraca, mano, tamo que tamo, hein, será que curveia, será que curveia, chama, esquece, mas que delícia que foi acelerar, hein, com Goleta, mano, ó, vou aumentar o brilho aqui pra vocês verem, vou tirar, vou colocar velocidades, beleza, hein, estamos aqui em Eldorado, interior de São Paulo, Vocês gostam de Eldorado, ó, já vou pegar aqui um caldo de cano, pastelzão, mano, olha que imersivo isso, velho, que muito, se vocês quiserem eu posso, mano, comentar muito nesse vídeo, caramba, pra eu voltar, ixi, pra eu voltar a fazer aqui, ó que top, mano, banquinha, loja de conveniência, eu tinha que falar com o meu chegado aqui do posto, ele adora abastecer aqui pra mim, cara, olha que legal manobrar, ó, não peguei, salve, salve, põe 50, que depois nós acerta, agora vocês vão pirar, vamos ligar aqui, hein, pelo barulho vocês não conseguem identificar? Ah, moleque, pega aí o Metropolitano, quem já pegou esse busão? Vamos aqui manobrar, tenho a menor ideia de onde eu tô, eita, que louco, mano, tu acha que é só carro? Acha que é só carro? Lógico que não, bora, peraí, deixa eu botar a câmera interna aqui, que louco, vamos de busão, fio, isso aí, dá pra olhar pra trás, cadê os passageiros? Não, não bota USB no chiclete, não, cara, que louco, que experiência doida, ó, ó quanto treme quando passa aqui, dá pra sentir muito mais, que da hora, velho, na boa, não conhece o painelzão? Não, peraí que eu faço questão de mostrar pra vocês, olha o Scania 113H que a gente tá, mano, muito mala, que lindo, deixa eu ligar os faróis aqui, ó, liguei o limpador, buzina, desliguei, aí, ó, ó os faróis, dá pra você controlar até milha, se quiser, eu quero só milha, não sei o que, não é o milha, mano, olha isso, velho, agora vamos sair pro outro lado aqui que a gente tá em Caraguá, dá pra desligar isso aí? Obrigado. Como é que a gente vai manobrar agora aqui? Quero ver, quero ver se o Thiago é bom, meu nome é Thiago, não sei se vocês sabem, peraí, pelo amor de Deus, vai dar tudo errado, ui, não, isso aqui foi sorte, tá, não é porque eu sou habilidoso assim, não, nas carretas, agora eu quero pegar a estrada da vida, vambora, essa estrada da vida, dá pra controlar tudo no caminho, só desliga esse limpador aí que não tá chovendo, né, querido? Olha isso, olha isso, ó, vamos ver aqui se vai corresponder à suspensão, ó, mano, funciona tudo, ó, a carreta também, que top, velho, buzina, buzina, nossa, vai dar pra fazer ultrapassagem? Aquela ultrapassagem extremamente, nossa, na frente da polícia, na frente eu tomei uma multa ainda, na frente da polícia, parabéns, meu Deus, vai chover muito, mano, a gente vai começar a subir uma serra aqui agora, só que vocês vão ter que ver no próximo vídeo, então comenta muito, manda pros amigos, o que é isso no meio da rua? É entulho, comenta muito, manda pros seus amigos, quero ver esse vídeo aqui, cheio de likezão, cheio de tudo, link do produto da Camus aqui na descrição com o meu cupom BELOTO, usa lá, vou aqui até pra abastecer aqui no posto, frase final motivacional aleatória, nem tudo que você vê é aquilo que se faz.